E se eu trouxer ele pra cá? Não mudou nada Se eu vier pra cá, também não mudou nada Aí sumiu o negócio Apareceu ali de novo Quer dizer, não muda nada Deixa eu jogar ele pro outro lado Vamos ver se muda É só que aqui não tem o que fazer Não tem, só tem aquele negócio ali na parede Ah, então é pra cá mesmo Beleza Vamos lá Vamos trocar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não mudou nada Ah, agora mudou Vamos ver Tem que tá aqui embaixo Não, vamos ver se agora muda Não mudou Será que eu consigo entrar com ela Não mudou de novo Caramba, tá de brincadeira comigo Se aqui ele não muda Se eu fizer isso aqui Ah, tá Ah, não adiantou de nada de novo Agora parece que tá adiantando um pouquinho Agora parece que tá adiantando um pouquinho Tá, ele coloca ali em cima Aí ele muda Aí vem mais pra perto Aí vem por aqui Aí o negócio já tá ali Aí o negócio já tá ali, eu acho Será que vai dar agora? Acho que tá de brincadeira, né? Uai É, eu já sei mais ou menos o que tem que ser feito Isso aqui tá no lugar certo Esse aqui tinha que virar pra cá E tinha que vir uma plataforma junto Só que pelo jeito não vai vir, né? Ah, não, velho Você tá de brincadeira, não? De novo isso? Ah, não, velho Ah, não, velho Deixa eu ver Deixa eu ver Agora, tomara que dê certo, né? Ah, velho Brincou Só se Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio E ele, será que agora vai? Esse negócio não veio pra cá de jeito nenhum E agora, será que vem? Ah, velho Só ficando cansado já Então vamos do jeito que tava Eu vou tentar trazer ele pra cá Só que ele vai Sendo que ele Vire um negócio lá Ah, agora tá, né? Um ano depois Caramba Que demora Ah, tá Tem que atirar de novo Não ligar Até que enfim O que foi aqui? Não, não deu nada Vambora Eu não gosto dessas provas São chatas pra caramba E não querem dizer nada, né? Ah, deixa o baú lá Ah, tá Ele tá aqui Então dá pra pegar Meu estoque de poção tá cheio Será que eu posso subir? Ah, foi de onde eu vim, velho Não, não vou voltar pra lá, não Vamos reto aqui Mais inimigos, pra variar Confrido É pra cá? Deve ser Pelo menos eu acho que eu tô saindo do local Quer dizer, indo embora Terminada a prova, sei lá Até que enfim, velho Concluo a prova É só a poção que eles dão? Eu não quero mesmo, não Tá aí, deixa aí a poção Tchau Tchau